Eu vou rezar para o bar que não mira o fundo Há canhaja como se fosse imortal E tudo faz para atingir seu ideal Maltratam uns e exploram outros mais Demoram tudo e a todos bem piores que canibais A raça humana é impossível de entender Está sempre pronta para atacar e para comer Alguns estudam é para os outros enganar E se mais poder tiverem o vizinho vão tramar E agora Zé está mal porquê? Posto na deles agora é o que se vê Era tão bom a CEE O lá está grande e agora canta Maria remenda a saia Remenda às raças também Reza para que Deus te ajude E não contes com mais ninguém Maria remenda a saia Remenda às raças também Reza para que Deus te ajude E não contes com mais ninguém Já ganhas bem mas melhor queres ganhar Não há limites para o que queres gastar Por isso agora olha a situação Em que se encontra o mundo por ter tanta ambição Falamos deles, eles não se importam não Ter liberdade foi a grande ocasião Para eles terem tudo o que lhes convém E o Zé bem se manifesta mas já nada os detém E agora Zé está mal porquê? Posto na deles agora é o que se vê Era tão bom a CEE O lá está grande e agora canta Maria remenda a saia Maria remenda a saia Remenda às raças também Reza para que Deus te ajude E não contes com mais ninguém Maria remenda a saia Remenda às raças também Reza para que Deus te ajude E não contes com mais ninguém Eu vou rezar para o barco não ir ao fundo Para que a esperança continue a reinar Quem me dera não estarmos perto do fim É tão triste pensar isso mas pode bem ser assim Eu vou rezar para o barco não ir ao fundo Para que a esperança continue a reinar Quem me dera não estarmos perto do fim É tão triste pensar isso mas pode bem ser assim Eu vou rezar para o barco não ir ao fundo, para que a esperança continue a reinar Quem me dera não estarmos perto do fim, é tão triste pensar isso, mas pode bem ser assim Eu vou rezar para o barco não ir ao fundo, para que a esperança continue a reinar Quem me dera não estarmos perto do fim, é tão triste pensar isso, mas pode bem ser assim Eu vou rezar para o barco não ir ao fundo, para que a esperança continue a reinar Quem me dera não estarmos perto do fim, é tão triste pensar isso, mas pode bem ser assim Transcrição e Legendas Pedro Negri